Fala galera, tudo certo? Preparei pra vocês as principais dúvidas e o que vocês mais gostam de saber sobre as minhas pescarias, o meu dia a dia e nesse primeiro episódio eu já vou mostrar pra vocês tudo sobre essa caixa. Depois que eu comprei ela, muitas perguntas no direct vêm através da Take O Box 3080, quais estojos vai, como são os números e tudo mais. Já antes de mais nada, eu vou falar pra vocês que eu não decorei o VS80ND, DM, DM, divisória pra cima e pra baixo, não decorei nada disso. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês, na descrição, tudo certinho e hoje, agora, eu vou mostrar pra vocês tudo que cabe dentro dessa box, como que eu organizo e o bastidor, né? Porque eu, quando eu fui comprar isso aqui, até vídeo da Ucrânia eu assisti e não consegui entender nada, não tive sensação de tamanho nem nada. Então, já vou adiantar pra vocês, é uma caixona grande, tá? É um trambolhão, mas dá muito certo e eu que gosto das minhas coisas extremamente organizadas, tanto no barco quanto pra viajar, pra arrumar e tudo mais, essa caixa caiu como uma luva. Então, meio versus 3080, uma Take O Box a maior da série, mais bala e, ao meu ver, essa cor a mais bonita. Tem algumas opções de cores onde troca a tampa e essa parte preta também, tá? Aqui são os estojos que eu separei, que eu vou mostrar num segundo momento, onde nesse primeiro momento eu vou mostrar, então, sobre essa caixa, tá? Ó, pra vocês terem uma noção, meu palmo aqui é uma caixa alta, certo? É uma caixa grande, é um trambolhão, como eu disse pra vocês, mas que dá pra gente organizar muito bem. Primeiro de tudo aqui, ó, duas aberturas, então, vocês abrem ela dessa forma, certo? E ela tem mais uma trava, que é essa parte. Então, quando você deixar isso aqui aberto e pegar sua Take O Box, não vai cair a tampa e 5 mil iscas. Ela vai travar, porque ela tem essa trava de segurança além dessas duas. Abriu aqui a parte de cima, tá? Aqui eu simulei uma forma de divisória que vocês poderão utilizar, certo? Porém, tudo aqui remove. Tudo que tá na vertical sai. Só o que tá na horizontal, que é fixo. Então, a parte de baixo, toda ela sai, ó. Os encaixes são todos muito bem feitos e, se você colocar um desse aqui errado, não fecha a box. Então, é algo muito bem feito, milimetricamente, tudo encaixadinho mesmo, tá? Então, ó, essa parte maior, essa parte menor, tudo isso aqui sai. Tudo que tá na vertical, tudo que tá na horizontal, não sai. Então, são três partes menores e uma parte bem grande mesmo. Inclusive, aqui dá pra levar até alguns estojos nela também, com ela fechando, certo? Sempre que vocês forem pesquisar sobre estojo, divisória e tudo mais, abram e fechem a Take O Box antes de levar, porque se tiver um milímetro pra cima e ela não fechar, não adianta. Ela não fecha. Ela é extremamente exigente e vocês têm que ter esses estojos certinhos, tá? Então, a parte de cima, aqui eu gosto de levar iscas, tudo separadinho, bonitinho. Modelo, tamanho, meia água, superfície, tudo aqui que eu mais vou utilizar, eu deixo nesse andar de cima da box, onde no barco é muito fácil, você vai tá pescando, você abriu aqui, você tem acesso a tudo que você precisa, certo? Agora vamos pra parte de baixo. É a parte mais complexa, que cabe mais coisa e que mais pode ser feita customizadamente. Ó, falei bem agora, hein? Agora se liga aí, vamos abrir a segunda parte. Ó, aqui é a parte de baixo. É uma parte gigantesca, tá? Cabe muita coisa aqui dentro, muita coisa mesmo. Dificilmente vocês vão conseguir preencher uma box dessa completa com isca e acessório de pesca pra uma única pescaria, certo? Porque aqui eu afirmo pra vocês que cabe muito mais do que a gente precisa. E olha que eu gosto de levar tralha pra caramba, hein? Então vamos lá. Essa parte aqui, ela também desmonta toda, tá? Tudo aqui desmonta e vira uma caixa térrea, sem nada, sem nenhuma divisória. Aqui, ela tem como principal característica, essas divisórias que são feitas pra gente colocar spinnerbait, certo? Você coloca o spinnerbait aqui e guarda ele bonitinho aqui, todo certinho. Aqui, nessa área, são três compartimentos de spinnerbait. Claro que você pode pôr outras coisas, como gig, onde você põe o anzol e a cabeça fica pra baixo. Gighead com camarão montado, se você é pescador de robalo, dá pra você deixar aqui os gigheads que você mais usa, chatterbait, buzzbait, um monte de isca e até mesmo iscas artificiais, você pode pendurar com a garaté de trás aqui e ela ficar com a barbelinha pra dentro. Então, assim, essa caixa, ela te dá várias opções de como você pode montar. Eu agora, depois que eu apresentei tudo pra vocês, ó, tudo isso aqui sai, tá? E eu só não vou desmontar tudo, porque agora eu vou montar do jeito que eu levo, certo? Agora, se você quiser montar ela do jeito que você quiser, todas essas divisórias que estão na parte de baixo, no segundo andar da 3080, sai. Correto? Então, vamos lá. Como que eu faço normalmente, tá? Esses aqui são os estojos e aí cada estojo tem uma nomenclatura diferente e a principal diferença deles. Esse estojo é o que mais você vai usar, porque cabe, se não me engano, seis ou sete. A gente já vai fazer o teste. Então, ele tem dois formatos. Ele tem esse formato, que é só com essas divisórias verticais, onde elas são removíveis e você pode montar do jeito que você quiser, uma no meio, duas, enfim. E essa aqui, que tem o mesmo tamanho, é o mesmo estojo, só muda a configuração de dentro, certo? Onde nessa aqui, as divisórias são bem menores e ela, e essa parte horizontal não destaca, tá? O que destaca é só essas divisórias pequenas. Então, pra quem gosta, faz pescaria, que exige anzol, tipo assim, anzol EWG, chumbo downshot, bell sinker, bullet, a parte de stopper e diferentes tipos de anzol e tamanhos, né? Anzol EWG, offset, jig head, dá pra deixar tudo separadinho, bonitinho aqui, certo? Então, esse aqui é um modelo de estojo e esse outro que eu mostrei pra vocês da divisória vertical é outro estojo, porém ambos do mesmo tamanho. Esses estojos, nesse primeiro lance da caixa, eles cabem da seguinte forma. Eu vou primeiro colocar aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Então, todos os estojos são feitos sob medida pra serem encaixados exatamente nesse lugar aqui. Não dá pra comprar outro estojo, ou pelo menos eu não conheço outro estojo que dê tão certo nas divisórias certinhas e eu vou mostrar pra vocês porquê. Ó, então aqui cabem um, dois, três, quatro, cinco, seis, cabem sete estojos desse tamanho, tá? Eu não uso com set completo exatamente por conta que eu também gosto desse terceiro estojo que é o mesmo tamanho, tá? Vocês podem ver, é o mesmo tamanho, porém ele tem um layout diferente. Percebam que o mesmo estojo tem três layouts diferentes pra você montar a caixa do jeito que você quer. Esse aqui é o que eu uso os meus jigs. Então, ele tem essa parte almofadada, onde a gente consegue arquivar os nossos jigs todos bonitinhos e ainda tem duas divisórias aqui. Dá pra você colocar essa divisória aqui e aqui, certo? Então, eu uso, por exemplo, pra levar microjig, aqui eu deixo os assisti hooks, gosto de usar microjig, gosto de usar microjig também e deixar tudo bonitinho aqui. E assim, uma dica pra vocês, só um parênteses. A gente levou a take a box, grandona, tá pescando em algum lugar. Por exemplo, você sabe que você só tá pescando de jig, só tá pescando com um tipo de isca. Você pode pegar um estojo desse, tá? Pegar todas as iscas que você precisa, colocar no estojo, pegar esse estojo, colocar no bolso e sair pescando. Depois você volta e organiza de novo. Então, além da box poder estar com você todo o tempo, ela também pode servir como um, vamos dizer, um depósito de coisa, né? Então, a gente leva um milhão de coisas, a gente não sabe o que vai estar pegando no dia, qual modalidade a gente vai usar, só que a gente sabe que tem tudo aqui dentro, porque essa box é muito grande. E aí, depois, a gente consegue transferir, já sabendo o que vai usar, pra um estojinho desse aqui, coloca no bolso e dá pra pescar tranquilo, tá? Então, assim, ó, eu vou montar agora aqui a caixa do jeito que eu gosto pra vocês. Então, eu faço dessa forma com seis estojos desse mesmo tamanho nesse lado direito dela, certo? Ainda sobra aqui um espaço, caberia mais um estojo. E preste atenção porque que eu falei que precisa ser esse estojo pra caber certinho. Porque vocês veem que aqui do lado tem uma divisória que é fixa, tá vendo? Essa divisória fixa, ela não sai. Então, você precisa saber, ter que encaixar certinho o estojo aqui dentro, certo? Ele não pode ser mais grosso, nem mais fino. Se for mais fino, eu vou ficar dando jogo e batendo. Se for mais grosso, não cabe, certo? Por conta dessa divisória. Então, take o box... Opa, coloquei torto. Aqui, certinho. Aqui, certinho, tá? A take o box tem que tá desse jeito. Por que que eu deixo esse espaço ao invés de colocar outro? Porque eu gosto de colocar um estojinho pequeno, também da Versus, que eu levo aqui, é... coisas pra fazer líder. Tesourinha, é... maçarico, isqueiro, enfim. Coisas bem miúdas e eu coloco aqui, tá? Junto com o meu estojinho de Snap também, que é pequenininho, certo? Então, eu deixo tudo dessa forma e aqui eu consigo ter ainda um espaço grande, mesmo com esses estojinhos aqui colocados. Se você quiser colocar mais um estojo aqui, vou tirar esse aqui do último andar e pôr no primeiro, você consegue usar sete estojos desse lado, tá? Então, aqui cabem sete estojos desse modelo e aqui do lado, como é que eu faço? Eu tiro essas partes do spinnerbait, porque não é algo que eu levo tanto, então eu prefiro colocar o spinnerbait solto aqui no meio, um ou dois, e aproveitar aquele espaço. Presta atenção, aqui tá o pulo do gato pra quem gosta de levar muita isca como eu. Eu achei um estojo, pesquisando aí, que ele é muito grande e cabe muita isca. Aparentemente, parece que não, gente, mas acreditem se quiser. Ele tem essas divisórias verticais e ele fica todo sem divisórias, tá? Aqui, vocês conseguem levar muita coisa. Esse é meu estojo oficial de Big Bait, de hélice, de iscas pra Amazônia, iscas grandes, tá? Eu já levei várias vezes esse estojo, gosto, e ele também cabe aqui dentro. E duas unidades dele. Então, eu tenho duas unidades iguais que eu afirmo pra vocês, com dois estojos desse, com a quantidade de isca que cabe, dá pra levar muita coisa só nesses dois estojos, fora todas as divisórias e tudo mais, certo? Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui as divisórias do Spinner Bait, tá? Olha aí como é que fica a caixa. Ela fica térrea desse lado. E aqui eu consigo pôr... Dá uma olhada aqui, gente. Olha a grossura desse estojo, certo? Olha isso aqui, a grossura dele. E eu consigo pôr dois aqui desse lado. Então, é essa forma que eu uso a minha Take O Box. Ainda tem mais um estojo aqui, que é térreo. Esse aqui eu vou falar já já. E esse aqui é o que eu falei que eu ponho na frente, certo? Então, dessa forma eu organizo a minha Take O Box. Dá pra vocês fazerem de várias formas, tá? Eu tô passando pra vocês porque eu respondi muita gente perguntando qual o número do estojo, quantos estojos cabem de cada lado, qual que é o layout que você recomenda pra levar mais iscas. Então, o layout que eu recomendo pra levar mais iscas e mais quantidade de produto em si, né? Vamos dizer, traia. Traduzindo pra nós aqui, a maior quantidade de traia é esse layout aqui, gente. Só pra vocês preencherem essa parte aqui, vocês vão ver o tanto de coisa que cabe. E agora, o que que acontece? Ainda a gente tem uma divisória do spinnerbait. Se vocês forem pescadores de spinnerbait e quiserem levar, você pode deixar aqui, tá? E pode usar também pro jeito que eu usei. Penduragem de guiré, de isca usada, tudo mais. Principalmente a galera que gosta de ir pescar no mar, não pode misturar dentro do estojo. Então, vocês podem deixar ali do lado separado. Dá pra ficar de boa. Ou vocês podem remover também essa parte aqui. E nesse espaço, colocar alicate, colocar uma régua pequena, tá? A régua da Dua, aquela que enrola, cabe aqui, que eu levo. Você pode colocar aqui vários utensílios. Líder, tá? Linha reserva, óculos de sol na capinha, bonitinho, cabe também. Então, cabe muita coisa aqui, gente. É muito grande esse espaço que fica, além de tudo isso que eu mostrei pra vocês, tá? Então, assim, ó. A única coisa que faltou mostrar pra vocês é esse estojo, que é um outro estojo que cabe muita isca também, tá? Ele é todo térreo, não tem divisória, não tem como colocar divisória. Ele é simplesmente um estojo aberto, sem divisória. E que aqui eu costumo levar iscas de hélice, costumo levar big bait. E ele é espetacular, cabe muita isca. E esse estojo, tá? Que eu vou deixar pra vocês aí embaixo, é tudo certinho. Também cabe aqui no lugar dos estojos da direita. Vou deixar aqui uma simulação, ó. Então, pra vocês usarem seis estojos desse mais fino, vocês conseguem colocar um desse mais grosso e levar muita isca. Gente, só nesse estojo aqui, cabe isca demais. Esse estojo eu gosto muito de levar pêncio 100. Eu levo 20, 25, 22 pêncios só nesse estojo. Vocês acreditam nisso? Então, dá uma olhada aqui, ó. Eu coloco aqui, levo um milhão de iscas aqui, tem todos esses outros estojos pra gente mexer, e mais esses outros do lado esquerdo, que são gigantescos também, e cabe muita coisa, certo? Então, aqui fica esse vídeo mostrando como eu utilizo a minha take-all box, certo? Vou só fazer uma demonstração rápida pra vocês que gostariam de ver ela de outra forma. Ó, tiro tudo. Tiro essa divisória também, tá? Tirei todos os estojos. Tiro aqui os outros dois estojos, esses que são os grandões, que cabisca pra caramba. E aqui eu ainda consigo remover essa divisória do meio, que é mais dura um pouquinho, e a caixa fica extremamente terra. Tá vendo? Pra vocês terem uma noção de tamanho, que era o que eu queria ter quando eu tinha... Tava vendo os vídeos, mas acabei não conseguindo ter. Olha aqui, ó. Vocês conseguem colocar... Olha aqui o tanto de coisa, gente. Ó. Olha aqui. Três. Olha isso aqui. Claro que ela não vai fechar, mas eu só tô colocando pra vocês entenderem o tamanho disso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Olha o tanto de coisa que cabe nessa parte de baixo. Então é isso que eu busquei quando eu tava vendo os vídeos, tanto japa quanto os que tinham, pra eu entender o tamanho. Então realmente é muito grande, tá? Bem grande, ó. Ela vem aqui mais ou menos metade do estojo. Bem funda. Dá pra levar muita coisa. Muita coisa mesmo, certo? Então essa aqui é a Takeo Box 3080, tá? É uma box da Versus. Excelente. Muito resistente. Essa parte da tampa tem tratamento com o fator de proteção pra não transmitir tanto calor, pra ajudar a preservar as riscas artificiais, certo? E é uma caixa excelente que eu gostei muito de usar e que eu quero mostrar pra vocês de tanto que vocês me perguntam sobre essa caixa, tá? Alguns outros diferenciais, como se você abrir aqui, ó, a parte de baixo, certo? Você abriu a parte de baixo, tá levando ela lá, tal, esqueceu. Quando você puxa ela dessa forma pra carregar, ela não abre, tá vendo? Porque essa alavanca, ela tem uma trava. Se você abre assim, ela abre. Correto? Aí caiu tudo, ferrou tudo. Agora, se você colocar a alça pra levar, com tudo aberto, ela ainda não derruba, tá? Então, uma caixa extremamente projetada, pensando nos mínimos detalhes, nos mínimos esquecimentos de travar, às vezes, uma ou outra fechadura. Essa caixa aqui oferece um espaço amplo, tá? Espetacular. E eu gostei demais de usar ela. Levo, navego na BES, com ela na frente, não tem problema. É muito difícil dela voar, tá, gente? Claro que depende da velocidade, tem uns caras aí meio loucos. Mas, assim, em velocidades normais, com pessoas normais, a gente consegue usar a take-off box, colocar ali na frente do cockpit, barco de alumínio, levei pra caramba já. Ela dá uma batidinha, dá uma arranhadinha nessa tampa que ela é meio transparente, translúcida, mas não atrapalha em nada. Gostei demais dessa caixa, tá? Assina embaixo, podem comprar e vocês vão gostar com certeza. Aonde que eu compro? Pois bem, essa caixa é uma caixa importada, não é fácil de achar no Brasil, e por isso eu tô passando pra vocês as características dela. Agora, pra vocês comprarem, vocês vão ter que pesquisar aí na internet, onde vocês acham melhor e tal, né? Porque não é muito fácil de achar mesmo. O intuito desse vídeo foi mostrar pra vocês que querem um dia ter uma 30, 80 dessa, quais estojos vocês compram, como que funciona, quanto que cabe, como que eu gosto de usar, na minha opinião, e é isso, beleza? Se você gostou, curta, compartilhe, comente, mande pros seus amigos essa take-off box bala, comprem, utilizem, que vocês vão gostar muito, com certeza, beleza? Aqui no nosso canal, nós vamos ter mais vídeos desse jeito, gravando aqui no estúdio, sanando as principais dúvidas, ou as perguntas mais corriqueiras que acontecem, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram. Se você ainda não me segue, entrem lá, arroba Fernando F. Fischer, no Instagram, que vocês com certeza vão me seguir lá no Instagram, e a gente vai ter muita coisa aí. Valeu, turma, obrigado!